Bom dia, turma! Vamos lá para mais um módulo, esse aqui inclusive, já adiantando aí, o último módulo que nós vamos estudar durante esse terceiro bimestre. Nós vamos finalizar essa apostila então no início do quarto bimestre. Nós trabalhamos aí América Latina Aspectos Naturais, módulo 10, e agora América Latina Aspectos Humanos, módulo 11. Então, consequentemente, as matérias que cairão na nossa prova serão esses dois módulos aí, ok? América Latina Aspectos Naturais e América Latina Aspectos Humanos. Como nós já sabemos, quando nós nos referimos a aspectos humanos, nós vamos fazer agora então o estudo dos aspectos demográficos. Aspectos humanos está relacionado aos aspectos demográficos, ou seja, nós vamos ver aí sobre a população da América Latina. Como fizemos na América Latina Aspectos Naturais, também faremos aqui agora, ou seja, nós vamos dividir os aspectos humanos em três partes. México. Depois nós veremos, nós vamos ver as características humanas aí do México. Depois nós veremos as características demográficas ou humanas da América Central, formada pelo Istmo e pelas Antilhas, ou porção insular. No caso, o Istmo também chamado de porção continental. E depois, por último, veremos as características demográficas ou humanas da América do Sul. Certo? Então vamos lá. Aqui, uma questão introdutória, para a gente poder estar dando início, né? A matéria em si. Como nós vimos nos aspectos naturais, a América Latina, ela possui um grande espaço geográfico. É um continente extenso no sentido norte-sul, no sentido latitudinal. E se tratando, né? Do México ali para baixo, que é onde nós encontramos essa porção do continente americano, que é a América Latina, a gente vai estar observando que, além de uma grande diversidade natural, como estudamos no módulo anterior, a América Latina possui também uma grande diversidade demográfica, né? Essa diversidade demográfica, ela é caracterizada tanto do ponto de vista quantitativo, ou seja, a quantidade de pessoas dentro dos países, né? Que estão dentro das porções dessa parte do continente americano. densidade, já no caso seria aquela questão, né? Do povoado, população relativa. Étnico, né? Os diferentes grupos étnicos que nós vamos estar encontrando aqui. Claro que a gente vai estar vendo que tem aqueles grupos étnicos que já habitavam o nosso território antes da chegada dos europeus. Esses grupos étnicos, eles estarão ligados automaticamente às questões culturais. E, sem dúvida, isso tudo vai influenciar muito na questão econômica. Nós veremos aí, apesar do próximo módulo que a gente vai estar estudando, a gente vai basear nos aspectos econômicos, mas não tem como a gente estudar sobre os aspectos demográficos de uma localidade sem já começarmos a ter um entendimento sobre as questões econômicas dessa população. Nós sabemos que a América Latina, ela é composta por países subdesenvolvidos. Alguns se destacam como emergentes, então, naturalmente, que o processo de urbanização, as questões econômicas, a população economicamente ativa, o poder de paridade de compra, isso tudo vai estar influenciando as populações desses países, contribuindo para que tenha características diferentes. Então, nós estudamos no ano passado, por exemplo, a América Anglo-Saxônica, que possui os dois padrões de vida muito parecidos, bem semelhantes. Agora, a América Latina, a gente vai observar que nós vamos estudar de países pobres até países com industrialização recente, até países emergentes, como é o caso aí do nosso Brasil. Populoso e povoado entra naquela questão que eu já falei para vocês anteriormente, do quantitativo, o número de pessoas de uma determinada área, e a densidade entra na questão do povoado, que é o número de habitantes por quilômetros quadrados. Nós estudamos tudo aqui lá no ano passado, então, a gente vai estar voltando, não entrando em detalhes sobre o que é o populoso e povoado, mas sim entendendo, fazendo um estudo aí da América Latina, dos aspectos demográficos da América Latina. E, claro, toda vez que nós vamos estudar os aspectos humanos de uma determinada localidade, eu falo para vocês que a gente tem que ter entendido muito bem os aspectos naturais, justamente porque os aspectos naturais vão ter uma grande influência na concentração populacional. Então, nós estudamos que a América Latina possui localidades de climas desérticos, outras localidades de climas semiáridos, localidades com climas equatoriais, tropicais. Então, isso tudo vai influenciar localidades de relevo mais elevado, relevo mais alto, cordilheira dos Andes, por exemplo, as cordilheiras no México. Então, isso tudo vai estar influenciando a ocupação populacional das pessoas dentro dessa parte do continente americano. Então, quando eu falo quantificando, eu vou estar me referindo à população absoluta, que é o número total de habitantes de uma determinada área dada. Então, a América Latina, a gente, inclusive já vimos aqui no início do módulo 10, ela é formada por 48 unidades políticas, porém, essas unidades políticas, algumas, a maioria são independentes e a minoria são possessões. Na verdade, se a gente for observar aqui, são 35 unidades políticas independentes e o restante são todas o quê? Possessões. Possessões, pessoal, a palavra vem de posse. Possessões, quer dizer, então, que são localidades dentro da América Latina, mas que não têm dependência, elas pertencem a outros países. Se a gente for se aprofundar, inclusive, nós veríamos que muitas dessas possessões pertencem, inclusive, aos Estados Unidos. O Havaí, por exemplo, é uma possessão de quem? Possessão norte-americana. O Alasca, dentre vários outros. Que a gente vai estar, não aprofundando, mas falando aí no decorrer da aula de hoje. Os dados que a gente vai estar trabalhando aqui, galera, como está baseado na postura de vocês, sempre serão dados de 2018, ok? Estou falando isso aqui porque pode que algum aluno tenha curiosidade de fazer uma pesquisa mais recente e esses números darem uma diferencinha em relação ao que nós estamos vendo aqui. Como a apostila trouxe os dados de 2018, são nesses dados que a gente vai estar baseando o nosso estudo, ok? E, de acordo com esses dados de 2018, a população da América Latina era de aproximadamente 635 milhões de habitantes. E os dois países mais populosos da América Latina, Brasil e o México, são os países, os dois juntos, o Brasil e o México, dá até um pouco mais que a metade desses 635 milhões de habitantes. Brasil e México, que inclusive são países considerados emergentes dentro da América Latina. Além desses dois, eu tenho também o Chile e a Argentina, que são dois outros países também considerados emergentes, mas com uma população menor que a do Brasil e do México. Na América Central, como que a gente vai estar observando essa quantificação da população? Como a gente pode observar novamente, vindo em dados de 2018, só para a gente não esquecer, acompanhem comigo aqui, pela setinha do mouse, a América Central é toda essa região que eu estou circundando aqui, galera. Então, eu pego aqui desde a Guatemala até o Panamá. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá, são países da América Central. Esses países estão localizados na porção continental ou ístmica. É importante vocês entenderem isso aí, continental ou ístmica, porque pode cair na prova as duas palavras. E essas ilhas, que também podem ganhar o nome de Antilhas, ou porção insular, também pertence à América Central. Então, toda essa porção que eu estou passando o mouse aqui é a América Central. Segundo dados de 2018, a população absoluta, a questão do populoso, chegava a 93 milhões de pessoas. Porém, como a gente pode observar, apenas 12 delas tinham mais de 1 milhão de habitantes. Então, a gente vai observar que as populações dessa área aqui, da América Central, não são populações tão grandes se a gente for comparar com outras áreas da América Latina. Os países mais populosos eram a Guatemala, que está aqui, onde eu estou passando o mouse. Cuba, que já é o país da porção insular, onde eu estou passando aqui. O Haiti, que também está na porção insular. A República Dominicana, também na porção insular. Então, aqui eu tenho os países mais populosos, mas a gente pode observar que poucos, apenas 12 desses países aqui, possuem mais de 1 milhão de pessoas. Eu estou focando com vocês aqui, por enquanto, na questão do populoso. Depois a gente vai focando na questão do povoado, que é o número de habitantes por quilômetros quadrados, que é a densidade populacional. Já vão entendendo que esses países são bem pequenininhos. Então, automaticamente, vai contribuir para que a densidade demográfica aqui seja muito grande. Apesar da questão do populoso, a população absoluta não ser tão expressiva. Vocês viram agora que somente 12 possuem mais de 1 milhão de habitantes. o que vai ser uma característica comum desses países, inclusive, pessoal. A gente vai ver daqui a pouco sobre a estrutura etária, vocês vão entender melhor. Países que possuem uma qualidade de vida muito baixa, naturalmente, a taxa de natalidade é mais alta. No país mais desenvolvido, a taxa de natalidade é mais baixa. Então, o contingente populacional tende a diminuir, sem levarmos em consideração o processo migratório. As possessões, que são essas ilhazinhas bem pequenininhas que a gente está aqui, principalmente aqui na porção insular. Por serem muito pequenas, se a gente for juntar tudo aí, vai dar 2,5 milhões de habitantes. São bem pequenininhas, esses 2,5 milhões de habitantes, juntando todas as possessões que estão localizadas, principalmente, repito, na porção insular. A gente vai perceber que essas pequenas porções vivem muito do turismo, então, não tem uma questão expressiva no ramo industrial. Já foca mais no setor terciário, que é o turismo propriamente dito. Então, isso contribui para que a população dessas localidades não sejam tão expressivas. continuando ali, na América Central, como a gente pode observar aqui pelo mapinho, a gente entende que ela, como eu tinha dito, inclusive, anteriormente, é muito povoado, com 115 habitantes por quilômetros quadrados, em média, tem lugares aqui da América Central. Quanto menor, galera, for um país, normalmente, maior será a densidade demográfica dele, a ocupação territorial, ela será maior e, normalmente, mais regular. Tem países aqui, da América Central, que pode chegar a ter mais de 300 habitantes por quilômetros quadrados. Então, a gente consegue observar, estou passando a certinha aqui, que são países bem pequenos. e está certo que muitos são pequenos, com contingente populacional muito baixo, mas isso acaba contribuindo pela extensão territorial ser pequena e o contingente populacional. Então, quando a gente vai fazer a distribuição, a gente vai ver que a densidade demográfica ali de algumas localidades pode ser muito alta. Repito, pode chegar a ter mais de 300 habitantes por quilômetros quadrados. Olha só, de modo geral, essa distribuição espacial dessa população, ela é irregular na região. Sim, por quê? Porque nós vimos aqui, até mesmo pela imagem, olha só, quanto mais escurinho, mais de 100 habitantes por quilômetros quadrados. A gente consegue observar a localidade, está bem clarinho. Olha só aqui para vocês verem, inclusive, a porção leste, banhada pelo oceano Atlântico, a porção continental, olha só onde estou passando o mouse. Está bem clarinho. Quer dizer, o número de habitantes por quilômetros quadrados aqui é bem baixo. Agora, já em alguns países, como aqui na Guatemala, que é banhado pelo oceano Pacífico, a gente consegue observar que tem uma maior densidade demográfica. Isso aqui, turma, pode ser muito bem influenciado pelas questões naturais que nós estudamos no módulo passado. As questões naturais vão influenciar muito na concentração populacional de um país, vai influenciar muito na densidade demográfica. A gente observa, por exemplo, o Brasil, só para servir de exemplo para vocês, olha só. Nós somos o quinto maior país do mundo, temos mais de 210 milhões de habitantes, mas a população brasileira está má distribuída. A gente pode observar pelo mar. Agora, o que influencia muito essa distribuição populacional do Brasil? Está certo, questões econômicas, sim, questões coloniais, culturais, claro que influencia. Mas as questões naturais, o Manaus aqui, capital da Amazônia aqui, a gente entende que é uma floresta. Então, automaticamente, é uma questão natural que dificulta a ocupação humana. Aqui está especificando, na questão, na porção continental. Interessante, eu não falei na tela anterior, mas olha só o México. Olha só como é que o México, ele é bem, a porção central aqui do México, ele é mais ocupado, principalmente aqui, fica próximo da cidade do México, que é a capital. Aqui a gente observa uma densidade demográfica bem maior. o norte do México, aqui eu já tenho um clima semiárido, onde eu estou passando o mouse, e aqui, mais acima, eu já tenho o clima árido. Então, questões naturais, influenciando diretamente a ocupação da população. Na porção continental, acabei de explicar para vocês, as maiores concentrações nas áreas centrais, a gente pode observar isso pelo mapim, olha só, as áreas centrais do Cabo, tendo uma maior concentração, e além das áreas centrais, das áreas que são banhadas pelo oceano Pacífico. A gente consegue observar isso pela legenda, pela cor aqui, de acordo com a legenda. Agora, o que que influencia? Questões naturais, turma. Aqui eu vou observar a existência de solos mais férteis, o que vai contribuir muito para a agricultura. Agricultura que a gente vai estar vendo também, que é uma das principais atividades econômicas de muitos países na América Latina. Já na costa do Atlântico, a gente pode observar que, apesar de ser sido por onde começou o processo de colonização, menos povoado, justamente porque, quando nós estudamos lá no módulo passado, eu falei para vocês que essa região aqui do México e uma grande parte dessa região onde eu estou passando o mouse aqui da América Central, continental isthmica, é formado por pântanos e florestas tropicais. Automaticamente, questões naturais, dificultando a ocupação humana. Nas ilhas, já é a porção aqui insular, o povoamento acaba sendo um pouco maior nas áreas litorâneas, justamente porque, se eu pego uma ilha, as porções próximas ao oceano contribuem para poder estar praticando o turismo, contribuem para a existência de portos, onde pode escoar tanto produtos, em caso aqui, principalmente pessoas. Então, a gente consegue observar, olha só, as porções centrais, olha só aqui, se eu pegar Porto Príncipe, a porção central está bem mais escurinho do que as, desculpa, as porções mais próximas do oceano, acabam sendo, olha só aqui, Cuba, olha só como é que a porção mais próxima do oceano está mais povoada do que as áreas centrais. normalmente quando eu tenho ilhas, é um processo natural que as porções próximas do oceano, elas sejam mais ocupadas, têm a necessidade demográfica maior do que as porções centrais, repito, principalmente por questões econômicas, aí aqui já não é tanto questões naturais que vão estar influenciando a ocupação dessas pessoas. Vimos a América Central, agora só o México, está aqui, já falei um pouquinho do México para vocês, vamos falar mais sobre ele, já falei inclusive um pouquinho sobre a densidade demográfica, vamos ver aqui agora os números, que representam o que foi explicado. População absoluta segundo dados de 2018 em turma, olha só, aproximadamente 130 milhões de habitantes, como nós já vimos ali, é o segundo país mais populoso da América Latina, se a gente pegar o Brasil aí, um dos mais de 200, e os 130 milhões já dá metade da população da América Latina inteira. A densidade demográfica, ela fica em média de 67 habitantes por quilômetros quadrados, que não é uma média tão alta, a gente observa que o México tem uma extensão territorial grande, ele é um país até que grande territorialmente dizendo, e a gente observa também que essa distribuição populacional ela é irregular, já tinha falado isso para vocês na tela anterior, e a gente observa que realmente as porções mais ao norte são menos povoadas, explicando novamente, aqui eu tenho áreas semi-áridas e mais ao norte, no extremo norte, eu tenho aqui a área desértica, sem dúvida isso vai dificultar a ocupação humana, e observamos que a maior densidade demográfica, a maior concentração populacional do México fica aqui na porção central, próximo da cidade do México, repetindo a cidade do México, capital do país, então naturalmente aqui já tenho, além de questões naturais que vão influenciar a ocupação populacional dentro desse país, eu tenho também as questões econômicas, automaticamente próximo dos grandes centros urbanos nas capitais, dos países onde concentra a maior produção industrial, tecnologia, então automaticamente ali contribui muito para uma maior concentração de pessoas. Na América do Sul, a gente sabe que a América do Sul é a maior porção da América Latina, é onde está o nosso Brasilzão, o maior país da América Latina e o quinto maior país do mundo, então a gente observa que quanto maior o território de um país, menor é a densidade demográfica, olha só, no caso da América do Sul, 28 habitantes por quilômetros quadrados, sendo automaticamente a área menos povoada da América Latina. A população aqui também está muito mal distribuída, a distribuição da população é muito irregular, como a gente pode observar aqui pela coloração baseada nas legendas, e a gente consegue entender que, olha só, a porção que é formada pela floresta amazônica, tanto a floresta amazônica nacional quanto a internacional é onde eu estou passando o mouse. Olha os outros países que também tem essa floresta, como o Peru, aqui a Venezuela, a Colômbia, que é onde tem porções da floresta amazônica, olha só como é que elas são áreas bem menos povoadas, então, mais uma vez, a questão natural influenciando na ocupação, na concentração humana. Agora a gente pega o Brasil, a gente consegue entender que da América do Sul é a região que tem a maior concentração populacional. Claro que aqui na Argentina também nós temos, mas se a gente for pegar a quantidade de concentração populacional do Brasil em relação ao restante, a gente vê que é muito maior. A gente sabe que o Brasil, o processo colonial começou aqui na porção leste, banhada pelo Oceano Atlântico, e nós sabemos também que essa região leste é a mais ocupada, onde tem a maior densidade demográfica do Brasil, que é toda a área litorânea. E também automaticamente, consequentemente, as questões econômicas influenciam muito para que essa concentração seja maior, principalmente aqui na região sudeste do nosso país. Agora o restante a gente observa que realmente são grandes vazios demográficos. Aqui além da Amazônia nós temos desertos como o deserto da Patagônia, nós temos o deserto de Atacama, desertos no Peru, desertos esses que são grandes vazios demográficos, consequentemente menor concentração populacional. Crescimento vegetativo, que é a diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes. Olha só, a maioria dos países apresentam baixas taxas. Tudo bem, quer dizer que a maioria dos países da América Latina possuem baixas taxas de crescimento vegetativo. a gente não pode esquecer que para falar de crescimento vegetativo a gente tem que lembrar de questões econômicas. O crescimento vegetativo está ligado diretamente às questões econômicas. Países onde o processo de urbanização é tardio, consequentemente esse crescimento vegetativo será alto. Países que passaram pelo processo de urbanização há muito tempo, automaticamente o crescimento vegetativo será menor. Nós estudamos inclusive sobre isso ano passado. Nós sabemos que o crescimento vegetativo de países ricos é muito baixo. Vai ser baixo. A taxa de natalidade é baixa. E dentro da América Latina a gente consegue observar uma grande discrepância, ou seja, uma grande diferença entre os países. nós temos países como podemos observar aqui na tabela. Para ficar inclusive mais fácil a gente divide em grupos para a gente estar entendendo. Por isso que eu coloquei aqui, urbanização, terceira fase da transição demográfica. O que seria a terceira fase da transição demográfica? quem está na terceira fase da transição demográfica são aqueles países que o processo de urbanização aconteceu primeiro dentro da América Latina. Aqueles países que se industrializaram primeiro, consequentemente aconteceu o êxodo rural, consequentemente depois da urbanização, o crescimento de Itataville é menor. Agora, aqueles países que estão passando pelo processo de urbanização recentemente e aqueles países que estão nem passando pelo processo de urbanização, vivem no setor primário, da agricultura principalmente, esses países ainda estão na primeira, no máximo na segunda fase de transição demográfica, onde o crescimento vegetativo ainda é alto. Porém, entendam que um país onde vive lá a primeira transição demográfica, que é o crescimento vegetativo muito alto, ele pode sim passar pelo processo de industrialização, urbanização, isso vai influenciar porque ele cai na terceira fase da transição demográfica, que é onde a taxa de natalidade diminui, certo? O Brasil, por exemplo, como a gente pode observar aqui pela tabela, olha só nossos números, de 0 a 0,99% ao ano, quer dizer, são índices que vêm diminuindo com o passar das décadas, nós já tivemos taxas de crescimento vegetativo no Brasil, por exemplo, muito altas, mas como nós somos um país que recebemos as indústrias, o processo industrial começou por volta da década de 40, 50, 60, quer dizer, há muito tempo em relação a outros países da América Latina, como, por exemplo, a Bolívia, o Aiti, o Equador, o Paraguai, até o próprio México, a industrialização nesses países chegou depois do Brasil, então por isso que eles estão passando por uma fase de transição demográfica diferente da nossa. Nós observamos também na tabela países abaixo de 0% ao ano, quer dizer, a taxa de crescimento vegetativo é muito baixa, como Trinidade, Tobago, Cuba e Porto Rico. Então, a gente consegue observar uma grande diferenciação nessas taxas de crescimento demográfico que refere-se ao número de nascimentos e a diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes entre os países da América Latina. Entendam que a urbanização, a industrialização, elas influenciam muito nesse crescimento vegetativo. Repetindo, para poder frisar isso daí, países que possuem industrialização muito antiga, automaticamente o crescimento vegetativo já vem sendo baixo, vai ser baixo, característica de países mais ricos. Países que possuem industrialização mais recente, automaticamente o crescimento vegetativo não é tão baixo, um pouco mais alto que aqueles que tiveram industrialização mais antiga. E países que ainda não aderiram ou vêm aderindo muito recentemente ao processo de industrialização, automaticamente as taxas de crescimento vegetativo ainda serão muito altas. No finalzinho dessa aula eu vou mostrar para vocês uma tabela que mostra inclusive que das três porções mais pobres do mundo, que é, inclusive nós já estudamos, as duas primeiras que eu vou falar, que é a África e a Ásia, a América Latina está em uma posição muito mais privilegiada. Claro que a África é onde nós temos o crescimento vegetativo mais alto do mundo, depois nós pegamos países asiáticos para depois chegarmos aí na América Latina. Depois da América Latina já começam a aparecer aquelas porções do globo terrestre que são mais desenvolvidas, que são mais ricas. As estruturas da população do México. Quando eu falo de estrutura, eu estou me referindo aqui à estrutura etária. Tudo que eu disse anteriormente sobre o crescimento vegetativo serve para que você entenda essa questão etária. Vocês viram anteriormente que tem países que ainda tem a taxa de natalidade muito alta, outros países bem diminuindo aos poucos e outros países diminuem muito. Estão quase em países desenvolvidos. Então, quando eu falo de estrutura etária da população, eu estou me referindo à pirâmide etária, que vai representar e justificar, inclusive, o que eu expliquei para vocês anteriormente sobre o crescimento vegetativo. Olha só o México. Olha só como em 2000 a base da pirâmide etária do México, olha só, que a população jovem, que vai de zero até mais ou menos 19 anos, olha só como é que essa base onde eu estou passando o mouse aqui, ela é mais larga. Já estudamos que pirâmide etária com base larga representa, significa um país com taxa de natalidade muito alta, ou seja, crescimento vegetativo muito alto. Isso representa o índice de industrialização ainda muito baixo. Então, você bateu o olho e viu uma pirâmide etária de localidade como o do México em 2000. Com a base larga, a gente entende, sem dúvida alguma, que nos anos 2000, o México ainda não tinha no processo de industrialização avançado como tem nos dias de hoje. A gente consegue observar isso pela perspectiva para 2050, mas se a gente voltar um pouquinho, vindo aqui para 2020, 2021, a gente consegue observar que a pirâmide etária do México é tal que, olha só, ela tende a diminuir sua base, ficando com a parte intermediária mais larga. Isso significa que a taxa de natalidade ela vai diminuir, atende, vem diminuindo nesse país, consequentemente a população futuramente vai ficar mais velha, vai ficar mais idosa. É claro que é um processo ainda mais demorado se for para comparar, por exemplo, com o Brasil. Na América Latina, a estrutura etária da América Latina, a gente já observou anteriormente, quando eu fui falar sobre os aspectos humanos dela no início da aula, da América Central, a gente consegue observar que é diversificada, é diferente entre os países. Olha só o que vem falando do primeiro tópico. Nos países onde a taxa de natalidade continua entre as mais elevadas, a parcela de jovens costuma ser alta. Natural. Se você viu um país da América Latina, da porção central, possui taxa de natalidade altas, elevadas, naturalmente, que o processo de urbanização ali ainda é baixo, não pode vir acontecendo, mas ainda está muito lento. E é claro que o processo industrial, não tem como a gente falar de urbanização sem levarmos em consideração o processo de industrialização. O segundo tópico, na maior parte dos países da região, da América Central, no caso, a parcela de população jovem está diminuindo rapidamente. a gente vê uma diferença entre os grupos de países da América Central. A gente consegue observar que uma parcela ainda tem um crescimento vegetativo muito alto, a pirâmide de etária vai ser formada por pessoas predominantemente jovens, a questão industrial ela ainda é lenta, ela vem acontecendo aos poucos, ou pode ser que nem venha acontecendo, isso pode acontecer em alguns países. Já tem uma outra parcela de países, no caso, que é a maioria da porção central, onde as taxas de crescimento vegetativo e automaticamente a pirâmide de etária vem se modificando como aconteceu ali com o México anteriormente. Claro que são países alguns deles que não chegam ao patamar do México, como nós vimos inclusive na tabela que eu mostrei para vocês. Esses países que são a maior quantidade onde a parcela da população vem diminuindo, a população jovem diminuindo, com tendência que essa população seja o que? Futuramente formada por idosos. Países, como o caso do Brasil e de vários países da América Central e um processo que vai acontecer também vem acontecendo no México que a população tende a deixar de ser jovem e ficar mais idosa, isso é sem dúvida alguma gerada por dois principais motivos. O primeiro, melhoria na qualidade de vida, principalmente na área médica hospitalar, já estudamos sobre isso desde o sexto ano, o que vai aumentar a expectativa de vida, a população vai viver mais tempo e automaticamente quando a gente fala de lugares que já possuem indústrias, já estudamos sobre isso também, os casais tendem a ter menos filhos, então isso vai afetar a pirâmide etária dos países dessa localidade. Os casais têm menos filhos, diminuem o número de jovens, aumenta a esperança de vida, a expectativa de vida, naturalmente a parcela de idosos aumenta. Aqui tem a tabelinha, ainda na América Central, olha só, recordes de jovens e de idosos. Tenho aqui dois grupos para estar representando, para explicar para vocês essa diferença que eu acabei de explicar, só para fechar, já foi explicado para vocês aí, só para a gente poder concluir. Alguns exemplos, olha só, juventude elevada, população abaixo de 14 anos. Então tem aqui, olha só, Guatemala, Nicaragua e Jamaica. Olha como é que esses números são altos, número de jovens, 34,5, 27,3, 27,1 e no mundo a média de 25,4. Agora olha só, na porção, no outro grupo de países, esses países aqui, Guatemala e Nicaragua são países da porção íntima ou continental e a Jamaica já é um país da porção insular. Olha só como é que eu tenho outro grupo de países, que esse grupo inclusive, nós já vimos que é a grande maioria, onde o número de jovens vem diminuindo e o número de idosos vem aumentando. Aqui a tabelinha, mesmo que nós temos na postila, traz três exemplos que a Porto Rio olha só que a diferença. Primeiro grupo, 19,5. Cuba, 14,9. Trinidade, Tobá, 10,6. Essa população, quando a gente fala de população idosa, a gente já estaria referindo isso que é a população com mais de 60 anos, principalmente a mais de 65 anos de idade. De 0 até 19, a gente considera a população jovem, depois de 19, 20 até 60, 65, são os adultos. A partir de 60 anos, a gente já começa a considerar a população, 65, população idosa. Então, a gente entende que na América Central tem uma grande diferença, para a gente poder concluir aí, a maioria passa, sim, pela terceira fase de crescimento de transição demográfica, onde a parcela de idosos é maior que a parcela de jovens, mas tem ainda alguns países onde a gente acabou de observar aí que a parcela de jovens ainda é muito alta. Na América do Sul, que é onde está aí o nosso Brasilzão aí, inclusive está aqui na tabela, olha só. Também dividimos aí em dois grupos. Olha só o primeiro grupo. População abaixo de 14 anos, quer dizer que população muito jovem, juventude elevada. Bolívia, Venezuela, Equador, Peru, olha só os números. Bolívia, 31,9, os números são bem altos. Venezuela, 27,3, Equador, Peru. Já vão assimilando, galera, essa questão aqui vai estar influenciada, como eu estou falando de urbanização, industrialização, que influencia nisso daqui. Então, eu já pode ir entendendo que nos próximos capítulos da nossa apostila nós vamos ver questões econômicas. Então, já pode bater o olho e entender que esses países já têm economias o quê? Mais pobres. Economias são mais pobres. Agora, olha só o segundo grupo. Eu já tenho países com população acima de 65 anos. A população está mais velha, está mais idosa. Quer dizer que esses países possuem um crescimento econômico, um processo de urbanização, de industrialização bem diferente dos países desse primeiro grupo aqui. Aqui eu tenho Uruguai, um dos países, inclusive, da América do Sul, que tem o maior IDH, está entre os países com o maior IDH, inclusive, do mundo, o Índice de Desenvolvimento Humano, já estudamos no ano passado. A gente observa aqui o argentino, 11,6, o Chile, 10,8, e depois o Brasil, com 8,3. O Brasil, sem dúvida, já vem nos últimos anos, passando por essa transição demográfica, a população nossa está ficando mais idosa, o número de jovens vem diminuindo nos últimos anos e é uma tendência a continuar para as próximas décadas. Aqui a postilha de vocês trouxe um exemplo para a gente fazer a comparação da Bolívia, que é um país bem mais pobre em relação ao Uruguai. Olha só como a pirâmide atalha da Bolívia é bem larga e olha só como que a do Uruguai a base ela já diminuiu. Então a gente consegue observar que realmente e os dados aqui no caso de 2017 é bem diferente, né? A qualidade de vida da população do Uruguai é bem melhor que a da Bolívia. Base larga, concentração de muitos jovens, característica de país mais pobre. Base já está deixando de ser larga, o corpo, a parte intermediária da pirâmide começa a ficar mais cheinha, automaticamente eu tenho características de um país que está em fase de desenvolvimento econômico, podendo chegar a ser um país desenvolvido. Se eu pegasse um país mais, um país rico propriamente dito, turma, como o Japão, por exemplo, a pirâmide dela seria tipo essa aqui do Uruguai, mas de cabeça para baixo, o ápice seria bem mais cheinho em relação ao corpo, a parte intermediária da pirâmide e também em relação à base da pirâmide. O México, a estrutura da população IPEA, população economicamente ativa, lembrando que a população economicamente ativa pode estar em três setores, que é o primário, secundário e terciário e isso vai refletir naturalmente na estrutura etária da população. No caso aqui, vamos observar a do México. Olha só, dados de 2017. A gente observa que com o passar dos anos a população mexicana deixou o setor primário, migrou para o secundário, chegando até o terciário. Olha só os números, 61,9% da população economicamente ativa do México está no setor terciário. A gente sabe, nós estudamos no ano passado que o setor terciário é o setor predominante, por exemplo, de um país desenvolvido e é também um setor já predominante de países em fase de crescimento econômico conhecidos como países emergentes e o que contribuiu muito para que o México tivesse essa mudança da migração da população do setor primário para o secundário e consequentemente o terciário são as transnacionais que migraram dos Estados Unidos para o território mexicano. Então, isso contribuiu muito para a geração de empregos, consequentemente êxodo rural, consequentemente urbanização, consequentemente diminui o número de filhos por casais, diminui automaticamente então o número de jovens, melhora as condições de vida, aumentando a expectativa ou esperança de vida, contribuindo para que esse país seja hoje considerado emergente, contribuindo também para que a pirâmide etária dele se modifique como nós vimos inclusive nas imagens anteriores. A América Central, a questão etária da América Central, como nós já vimos, nós estamos dividindo a América Central em dois grupos, aqueles grupos que a gente observou que tem características de países mais pobres e aqueles grupos que tem, aquele grupo que tem características de países mais desenvolvidos, no mínimo em fase de crescimento econômico, no mínimo, tá pessoal? Tem países que não são emergentes, não ganham esse nome emergentes, mas estão em fase de crescimento econômico, eles não estão crescendo tanto para serem conhecidos como emergentes, mas podem ser futuramente, então tem alguns países que vêm se desenvolvendo economicamente muito, mas não chegam a ser emergentes como um Brasil, por exemplo, como um Chile, como uma China, como uma Índia, entre outros. Dentro dessas características, desses grupos da América Central, eu tenho aqueles países ruralizados, ou seja, aqueles países que vivem do meio rural, onde a concentração ou a maioria da população está na PEA, empregada, no setor primário, se eu tenho uma população, nós estudamos isso sobre a África, uma população empregada, em sua grande maioria no setor primário, eu não tenho urbanização, se eu não tenho indústria, eu não tenho urbanização. Então, automaticamente, esses países do grupo 1, o grupo dominicano, Dominica, Honduras, Haiti, Guatemala, Nicarágua, a população de jovens ali ainda será bem expressiva, justamente porque eles vivem muito do quê? Do campo. Agora, aqueles países que já vivem do setor terciário, Barramos, Bermudas, Curaçal, Ilhas Virgens Americanas, que inclusive são possessões, como a gente pode observar aqui pela tabela, eles já são países que têm a sua economia votada para o setor terciário, porém, nesse caso desses países especificamente que a tabela trouxe, não é pela questão industrial que contribuiu para que tenha o setor terciário como predominante neles, aqui é no caso o turismo, são localidades que nós sabemos que se a gente jogar na internet são lugares parasidíacos, lugares muito bonitos que atraem turistas do mundo inteiro, além de termos aqui alguns paraísos fiscais, paraísos fiscais esses que é interessante vocês darem uma lidinha na postilha para estar entendendo, mas entendam que tanto por serem paraísos fiscais e paraísos naturais que atraem turistas, isso contribui muito para que eu tenha a PEA no setor terciário, o turismo, turma, é um tipo de indústria que gera emprego que movimenta a economia de uma localidade, então se tem um país que vive muito do turismo, o setor terciário é predominante, sem dúvida alguma. A formação étnica, olha só, nós sabemos que não diferente do Brasil que nós já estudamos, a América foi colonizada pelos europeus, porém antes da chegada dos europeus, eu tinha aqui povos indígenas, povos nativos, vocês já estudaram em história, nós tínhamos aqui, inclusive na postura de vocês, mas a gente tem necessidade de estarmos aprofundando, vocês já devem ter estudado repetindo em história, nós temos os aztecas, os maias e os incas, que são povos que já estavam aqui antes da chegada dos europeus, nós temos os indígenas, como os indígenas brasileiros e vários outros tipos de grupos indígenas dispersos pela América Latina, esses grupos indígenas, eles não tinham nem a organização, nem o conhecimento como tinham ali os aztecas, os maias e os incas, mas eram habitantes nativos da América Latina, que passaram pelo processo de miscigenação a partir do momento que chegam aqui os europeus e depois a partir do momento que os europeus trazem para a América Latina os africanos. Então, aquele mesmo processo de miscigenação que nós estudamos sobre o Brasil é um processo que aconteceu na América Latina inteiro. A diferença é que nós temos alguns grupos, como repetimos, os aztecas, os maias e os incas, que eram grupos, povos étnicos que tinham mais conhecimento do que os grupos indígenas propriamente dito. Olha só o que ele fala no segundo tópico. A presença de cada um desses três grupos varia muito de uma região para a outra da América Latina em função da forma de colonização e organização da economia. No México, olha só, quatro tópicos aqui, a gente vai estar fazendo a leitura deles para até entender. Predomina no México os mestiços, a população miscigenada que vai representar 62% de toda a população. Esses grupos mestiços são originados sem dúvida alguma do processo de colonização, principalmente dos espanhóis que foram quem colonizaram essa porção do México. Além desses espanhóis, europeus e espanhóis que colonizaram o México, nós temos também os indígenas, no caso ali aztecas e maias que já habitavam aquela região, então eles misturaram, se miscigenaram, então 62% da população do México é formado por grupos mestiços. Depois o restante fica em grupos ainda genuinamente típicos de cada região. São grupos, poucos grupos, claro, mas que ainda não sofreram tanto pelo processo de miscigenação. São grupos que ainda se mantêm de maneira original no passar das décadas. os indígenas ainda constituem uma parcela significativa, a gente pode observar 21%, 62% mestiços, 21% são indígenas, 9% que são a maioria são brancos de origem europeia, minoria, 9% só. O espanhol naturalmente, até porque foi ocupado, cruzado por eles, pela Espanha, é a língua dominante, sendo falada por 93% da população. América Central, dividindo em partes, porção continental e porção insular. Na porção continental, a gente observa que a maior parte é ainda também formada por mestiços, também originados da miscigenação entre indígenas e europeus. O mesmo processo aconteceu no México e em grande parte da América Latina inteira, não foi diferente também aqui na América do Sul. Já na porção insular, a gente consegue observar uma diferença em relação à porção continental e uma diferença também em relação a outras porções como o México e a América do Sul. Olha só, a gente consegue observar uma grande predominância de negros. Esses negros foram trazidos pelos europeus, eles acabaram ocupando em grande maioria essas áreas das porções insulares para poder trabalhar, está trabalhando principalmente na agricultura como mão de óleo escravo. Então, naturalmente, as porções insulares, a gente consegue observar uma maior quantidade de negros em relação à porção continental e em relação a outras porções como o México e também a América do Sul. A América do Sul apresentava grande diversidade de povos indígenas, porque apresentava, porque nós vemos, inclusive, no Brasil, esses grupos indígenas já sofreram muita modificação, até pelo mundo globalizado que nós vivemos, predominavam, quer dizer, as características desses povos indígenas eram tribos pequenas dispersas pelo espaço geográfico. No caso do Brasil, muitas delas estavam na porção da Mata Atlântica, na porção banhada pelo Oceano Atlântico. Esses grupos foram se dispersando para outras áreas, justamente devido ao processo de colonização. O povo inca tinha o maior conhecimento, habitava algumas áreas da América do Sul, no caso não, o Brasil pegava outros países que, alguns que fazem divisa, outros que nem fazem divisa com o Brasil, onde tinha esses povos incas. E o último tópico aqui traz a questão do genocídio, que é justamente o que o processo de colonização europeu, feito pelos europeus, foi disseminando, exterminando muito desses povos nativos que habitavam, tanto o México, quanto a América Central, quanto a América do Sul. Bom, vou começar a fechar aqui a urbanização, já falei muito sobre ela para vocês anteriormente. A urbanização do México, olha só, 80% da população está nas áreas urbanas, então, naturalmente, eu tenho um processo de urbanização, muito derivado pelas transnacionais norte-americanas, que contribuiu muito para o movimento da economia, a melhoria de vida da população mexicana. E como eu tinha dito também anteriormente, a região metropolitana da cidade do México é onde tem a maior concentração populacional, podemos chegar a mais de 20 milhões de habitantes, o que também contribui para que ela esteja dentre as 10 maiores aglomerações urbanas do mundo. A porção central, a gente já observou que tem discrepância, que tem uma diferença entre a porção insular e a porção ístmica. O crescimento urbano acelerado é relativamente recente, principalmente naqueles países onde o crescimento vegetativo ainda é muito alto e o índice de industrialização é muito baixo. A porção insular acaba tendo aí Bahamas, Cuba e Trindade e Tobago, como os mais urbanizados, são principalmente as Bahamas uma área de grande procura de turistas, que praticam muito turismo, movimentam muita economia. E na porção continental, a gente observa que a urbanização é menor. Nós vimos lá que tem vários exemplos da Guatemala, dentre outros países que já foram mostrados nas tabelas anteriores, que estão na porção ístmica ou continental, possuem uma qualidade de vida menor, o número de idosos bem baixo, o número de jovens muito altos, muito alto aí, então a gente acaba entendendo que a urbanização ali é menor. Aqui trouxe dois exemplos da Costa Rica e de El Salvador. Costa Rica com 60% da população e El Salvador com 68% da população, o que é uma, reflete aí uma urbanização realmente recente. América do Sul, como eu mostrei no mapa inclusive lá para trás para vocês, a gente viu que a colonização se deu pela porção leste, banhada pelo Oceano Atlântico, então naturalmente foi por ali que começou o processo de urbanização, a maior concentração populacional, principalmente aqui do Brasil. Aquelas cidades que ficam mais distantes das áreas litorâneas, elas surgiram e foram sendo ocupadas próximas de rios e também próximos das estradas que existiam naquela época, foram construídas para poder chegar com os produtos como, por exemplo, café ou ouro, entre outros produtos que eram retirados da terra, das cidades mais longe, longe do litoral, para poder chegar até os portos, então automaticamente tinha uma grande movimentação, concentração de pessoas devido aos rios, devido ao transporte e contribuiu para que existisse em algumas áreas ali o processo de urbanização. O último toque aqui traz para nós 500 cidades com mais de um milhão de habitantes, no mundo, 42 estavam na América do Sul, sendo quatro delas mega cidades, ou seja, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Nós temos duas aqui no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro e temos também Buenos Aires, capital da Argentina, e Lima, que é a capital do Peru. São cidades da porção da América do Sul, que está dentro da América Latina, que possui mais de 10 milhões de habitantes, por isso são chamadas de mega cidades, sem dúvida alguma, o processo de urbanização ali é evidente e mais antigo que outras regiões da América Latina. Aqui eu tenho os indicadores de qualidade de vida, são a mesma tabelinha também que vocês têm na postila. E como eu já disse para vocês anteriormente, inclusive no começo do ano, a mortalidade infantil, turma, é um dos principais indicadores socioeconômicos que mostra o nível ou índice de pobreza de um determinado local. Você pegou um lugar com um índice de mortalidade infantil muito alto, aquele país ali vive em uma grande pobreza. Olha só o Haiti, Bolívia, a Guiana, Guatemala e o Paraguai. Então, são países que ainda possuem mortalidade infantil muito alta. Então, isso representa que economicamente são países que vivem, que possuem muitos problemas financeiros. O Haiti, inclusive, o primeiro país que vem aqui, é um dos países mais pobres do mundo. Os índices, os indicadores do Haiti são comparados ao dos países africanos, só para a gente poder ter uma ideia. Aqui, continuação, trazendo o Brasil aqui em 92º lugar. São números mais baixos, mas a gente observa que tem países que estão em uma condição bem melhor do que a nossa e do que a do Brasil. Então, muita coisa, algumas coisas ainda têm que ser melhoradas dentro do nosso país, porque, infelizmente, a mortalidade infantil é um indicador socioeconômico que não vai representar questões positivas para um país. A expectativa de vida, ela também vai estar influenciada nas questões econômicas, justamente porque quanto melhor a qualidade de vida de uma população em determinado país, maior será a expectativa de vida. A gente observa aqui também o Brasil, centésimo, vigésimo, oitavo, a expectativa de vida nossa chegando em 2017 a 74 anos. Se a gente for para observar hoje, já chega a mais de 75 anos, só que não estamos focando nas datas que a nossa postilinha trouxe, mas atualizando para vocês, hoje já chega a mais de 74, no caso do Brasil. Mas a gente observa que tem países que conseguem ter uma esperança de vida melhor do que a nossa, como, por exemplo, o México, o Argentina, o Chile e o Porto Rico. Isso não significa que esses países, nesse caso aqui, possuam uma economia melhor do que a nossa, viu, turma? Nem sempre a questão econômica, só ela é necessária, só a observação da questão econômica é necessária para que estamos observando o IDH de um país. O IDH, no caso aqui, vai ser influenciado pela expectativa de vida. Eu falei para vocês em algum momento da nossa aula que teria uma tabelinha aqui que iria mostrar para nós as porções mais pobres com maiores problemas aí dentro do mundo. Então, a gente observa que o pior de tudo nós já estudamos é a África subsaariana, nós estudamos, se não me engano, no segundo bimestre, ou no primeiro, segundo bimestre, não me recordo agora, que é aquela África negra, né? A África que fica abaixo do deserto do Saara, que é onde está a maior parte da pobreza. Depois nós temos a Ásia meridional, que nós estudamos também, que é grande parte da continente asiática, o Oriente Médio, que nós já estudamos também, e o Norte da África, olha só, a Ásia Oriental, que nós estudamos também, nós estudamos a Ásia no todo, mas a gente viu que são poucos países asiáticos que possuem uma economia expressiva, com poucos problemas, e a gente vê aí que a América Latina ainda fica em uma posição privilegiada em relação à África e em relação à Ásia. Depois de nós, só vem aqueles países europeus desenvolvidos e aquelas grandes potências econômicas. Então, eu disse, inclusive, no início do ano, das três porções mais pobres do mundo, a América Latina é o que é menos pobre. A África é o mais pobre, a América Latina é o menos pobre, e digamos que a Ásia seja pobre. Porém, nós não vemos um mundo globalizado, dados de alguns países dessas áreas que nós estudamos, claro que, com o passar das décadas e para o futuro, podem sofrer alterações. Turma, fico por aqui, espero que tenham entendido, tá certo? Bora agora fazer as atividades, e qualquer dúvida, estamos aqui no particular. Até a próxima aula, um bom final de semana para todo mundo aí. Tchau.